Seja bem-vindo ao nosso canal Coquinha Notícias, meus amigos, estou chegando com mais notícias, uma notícia que a gente não gostaria de dar, que a gente não imaginava, né gente, queria dar essa notícia pra vocês. É o seguinte, pessoal, a Maraísa, grande amiga da Marília Mendonça, ela se pronunciou nas redes sociais, ela publicou uma imagem ali, né gente, com o anel, com o símbolo do infinito, que as duas tinham esse anel. Ela publicou ali, ó, nosso infinito na eternidade. publicou ali a Maraísa, né, nas redes sociais, ela trocou a foto de perfil, colocou uma foto preta. E aqui também ela continuou, gente. Senhor, dai-me força, porque sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor, me sustente pra que eu seja a fortaleza aos que necessitam de mim. Emocionada, publicou nas redes sociais ali a Maraísa, lembrando que a Marília, a Maiara e Maraísa, né gente, Henrique e Juliano, Zeneta e Cristiano, são todos grandes amigos ali, gente, começaram juntos, né. E aqui, gente, é o local da despedida da Marília Mendonça, vai ser no Goiânia Arena, obviamente na cidade lá de Goiânia, já estão chegando as flores ali no local. Mais de 100 mil pessoas são ali esperadas ali pra despedida, né, pra se despedir ali da Marília Mendonça, lá no Goiânia Arena. A assessoria da Marília Mendonça soltou um comunicado falando que das 13 às 16 horas será aberta ao público ali pra que se despeçam, né. E antes vai ser um período ali somente dos familiares, né, pessoas mais próximas. E aí vai ter esse momento que as pessoas, essas três horinhas, né, uma, duas, três, quatro, né, essas três horinhas ali pras pessoas se despedirem ali da Marília Mendonça. E aí a despedida final mesmo vai ser só com familiares, tá bom, pessoal? Aquele momento lá que o pior momento, eu acho, né, vai ser só os familiares ali. E o namorado da Marília Mendonça, ele também postou nas redes sociais. Marília, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã, quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo. Conversamos tanto essa madrugada, né, Fifi? Falamos sobre tudo, vivemos momentos lindos e sei que foram intensos e felizes. Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e, sem dúvida, uma mulher maravilhosa que tive. Tive o prazer de conhecê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa, inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu meu coração sem data pra sair. Marília, descanse em paz, publicou ali o namorado, o Mateuzinho, né, gente, que estava namorando com a Marília Mendonça. E o Fernando, também da dupla Fernando Sorocaba, publicou ali. Difícil acreditar que nossa rainha se foi. Eu aprendi muito com você, minha amiga e irmã. Henrique Bahia e Silveira também se foram. Eles davam a vida por ela. Que Deus conforte o coração de todos os familiares das vítimas nesse momento tão difícil. Marília, sua estrela vai brilhar pra sempre em nossos corações, publicou ali o Fernando. E publicou essa foto também, gente, ali com a Marília Mendonça, né. E aqui, gente, ó, em relação às outras pessoas que estavam com a Marília, tinham o piloto, o copiloto, né, o aeronave que tinha duas pessoas no comando. E também ali o tio da Marília Mendonça. Olha só, pessoal, o piloto que levava, deixou três filhos, um filho de cinco anos. O copiloto deixou dois filhos, além da esposa que estava aí grávida, né, de sete meses, está grávida de sete meses. E já o seu produtor, o ABCL Silveira, ele havia acabado de se tornar papai, estava muito feliz. Apenas um mês de vida tem o bebezinho aí do ABCL, pessoal, que vai viver sem o papai aí do lado, né. É tudo muito inacreditável. Poxa vida, hein, gente. Que coisa, né. E a Marília deixou o Theo também de um ano e sete meses, um ano e onze meses. Quase dois aninhos, né, gente. E o pessoal de Caratinga, gente, fez uma linda homenagem para a Marília Mendonça. Ela queria fazer o show, né, lá na cidade. Foi interrompido pelo que aconteceu, infelizmente. E aí as pessoas fizeram uma linda homenagem para a Marília. Olha só, pessoal. O melhor amigo esse é em você. Deixa, é o mesmo de ser importante. Vai deixando a gente para outra hora. Vai deixar a minha porta desse arco. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa. Deixa mesmo de ser importante. Linda essa homenagem, né, gente, que os fãs fizeram para a Marília Mendonça. O pessoal lá de Caratinga, né. O pessoal lá de Caratinga, onde iria acontecer o show da Marília. Todo mundo já aguardando, ansiosos ali, os preparativos ali. Mas, infelizmente... Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. E o cantor Zezé de Camargo, pessoal, ele também fez um desabafo ali nas redes sociais, né. Lamentou muito o que aconteceu ali com a Marília, gente. Ele que também era próximo à Marília, gravou músicas ali com ela. Vou colocar pra vocês ouvirem aqui no nosso canal. De repente você tá quieto no lugar, em casa, preparando até pra um trabalho que eu ia fazer hoje. E recebe uma mensagem que você não acredita. Você pensa... Quando você vê que a mensagem é verdadeira, você passa a ter esperança. Até que chega... A notícia definitiva daquilo que você tava torcendo, que a gente não fosse verdade primeiro. E daquilo que você tava torcendo, que se fosse verdade, fosse menos trágico. E aí a gente recebe... A notícia que a gente não queria. Vou falar da Marília Mendonça. Vou falar dessa cantora que o Brasil inteiro conhece. Mas poucos teve a oportunidade de conhecer o ser humano. Além da cantora talentosa, da menina jovem, de sonhos. Tive o privilégio de cantar algumas vezes com a Marília. De estar no show, dividir o palco com ela. Onde ela não escudia a admiração que tinha pela gente. Mas isso tudo passou a ser secundário a partir do momento que eu vi o tamanho dela. O tamanho dela aqui como cantora, como ser humano. A última vez que gravamos junto, nós ficamos até quatro horas no estúdio gravando. E ela me levou um uísque de presente. E recentemente gravamos um clipe de um amigo nosso em particular. Ficar lamentando a perda aqui seria a redundância. Porque é muito grande. É muito grande a perda musical do talento. Mas pra quem teve o privilégio de conviver com ela, pelo menos por alguns minutos, vai entender o que eu tô falando. A perda do ser humano, da menina sonhadora. É muito maior. Tem um vídeo que ela deita no meu ombro e brinca comigo que ela queria fazer uma... Aquela imagem comigo como ela sempre fez quando eu ouvia minhas músicas. As nossas músicas. Mas ela brinca no meu ombro e faz biquinho de show e eu canto uma música pra ela. E é isso. Pois é, né, pessoal? Vocês veem aí que o Zezé ficou sem palavras ali no momento, né, gente? Ele prestou ali... Fez um desabafo, né? Comentando aí o que aconteceu. Com certeza, desde anônimos a famosos, todo mundo ficou perplexo, né, gente? Com a notícia, né? A gente viu a notícia, a gente viu o que aconteceu. A gente ficou em choque, né? Assim como vocês, eu também fiquei. Com certeza, todo mundo que gostava da Marília, né? Até que não acompanhava também. Ficou assustado com o que aconteceu, né, gente? A Marília Mendonça... São esperados ali, pessoal, no local ali da despedida, né? Da Marília Mendonça. Mais de 100 mil pessoas. No ginásio Goiânia Arena. Foi informada aí pelo governador Ronaldo Caiado. A Secretaria Municipal da Mobilidade informou que haverá um acompanhamento, né? As pessoas podem ir e tal. Ali da onde está acontecendo a despedida. Até o destino final ali do corpo da Marília Mendonça, né, gente? Com certeza vai ser tudo televisionado. Uma coisa, um dia que vai ficar marcado pra história. Assim como aconteceu com Cristiano Araújo. Gabriel Diniz. Dessa vez, infelizmente, com a nossa querida Marília, né, meus amigos? Estou ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela pra vocês. E até o próximo vídeo. E a família e os nossos sentimentos. E aí E aí Obrigado.